Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saiu então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa e Pedro chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linha no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Podemos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Diácono, irmãos, padres, eu brincava ali atrás, se eu soubesse que vinha toda essa gente, eu tinha pedido para trocar de escala. Hoje as pernas vão bombear mais do que o normal. Irmãos, irmãs, hoje vivemos a festa de São João Apóstolo e Evangelista. Vivemos, na terça-feira, o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. A oitava do Natal está acontecendo. se prolonga pela liturgia. É impressionante que logo após o Natal, a igreja coloque como primeiro dia após o Natal a comemoração do primeiro mártir. De um mártir que deu sangue, deu a vida. Logo depois, nós temos São João, apóstolo e evangelista, que morreu perseguido na ilha de Pátimos. Lá, exilado, ele deu a vida. E amanhã teremos os santos inocentes. Então, o que essa liturgia, esse desenvolvimento da liturgia nessa semana vem nos dizer? existe uma cultura de um feliz Natal, que é um Natal muito longe da vontade de Deus, muito longe daquilo que Deus quer manifestar, revelar aos seus do Natal. Tanto isso acontece que muitas realidades do Natal são realidades de pecado, são realidades de pessoas que se colocam longe do Senhor no dia do Natal. Esse padre que vos fala, até os meus 20 anos, eu tinha uma programação de Natal desgraçada, fora da graça de Deus, desgraçada no sentido de não estar na graça de Deus. Eu seguia um rito, ia à missa do Galo, única missa que eu ia no ano, porque era meia-noite, já juntava ali a galera que depois íamos para a festa, já ficava ali do lado daquela menina que eu estava querendo, como diz a juventude hoje, pegar. Então, o meu Natal era esse, e muita bebida, e muitas realidades fora daquilo que Deus deseja. E, infelizmente, no último Natal, muita gente viveu isso. Não viveu a felicidade do Natal, a felicidade de ver que esse menino que nasce para nós, ter a consciência de que Deus veio do alto céu nascer para mim. Você sabe o que é isso? Deus nascer para nós. É uma graça, sim, impossível de compreensão humana se não for pela ação da fé. E superar, não é um pouco essa realidade do menino Jesus que nasce, bonitinho, feliz Natal, felicidade, essa é a felicidade do mundo, e adentrar na felicidade desse Deus que nasce, mas é o mesmo Deus que vai se doar na cruz por nós. É Ele, Ele que nasceu, Ele que vai se doar inteiramente na cruz. Por isso a igreja já coloca no dia pós-natal o primeiro mártir, Estevam. Segundo dia, São João Evangelista, todos os apóstolos morreram mártires. São João um martírio, dizemos brando, não é? Morreu exilado na ilha de Pátimos, fugindo da perseguição, e Deus o preservou até o fim porque Ele escreveu o último dos Evangelhos, o Apocalipse, o último livro da Bíblia, então havia um querer de Deus para que Ele não derramasse o sangue como os outros. Todos os primeiros papas, pelo menos dez primeiros papas, morreram mártires. Por conta do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o menino que veio a nós no Natal. Então, esta alegria do Natal precisa ser o gerar em nosso coração santidade, o gerar em nosso coração mudança de vida. Para isso Jesus nasceu, para nos revelar. Em Jesus nós recebemos a revelação de quem nós somos, o que devemos fazer nesse mundo e o que nos espera depois da vida eterna. Nós somos filhos do amor de Deus, amados por Deus e por isso feitos filhos, a imagem e semelhança dEle. Somos chamados nesse mundo a viver o Evangelho e depois desse mundo a adentrar os céus na vida eterna com o Senhor. Ou, segunda opção, está lembrado? Primeira opção, céu, a vida eterna. Segunda, inferno, condenação. Lembra? Isso é uma possibilidade, nós devemos traçar a nossa vida nesse mundo em busca do céu. E por isso Jesus nasce, por isso Jesus nos dá os sacramentos da igreja, a oração, a vida em Deus. Então, temos hoje, nesta festa, São João Apóstico. E o Evangelho que nos é apresentado nessa solene liturgia, é o Evangelho do final do livro de São João, depois que Maria Madalena vai ao túmulo, porque Jesus foi morto, crucificado, colocado no túmulo, mas às pressas, e precisava-se da continuidade ao enterro, ao embalsamento, envolver ali com os aromas, o corpo de Jesus, Maria Madalena parte apressada apressada ao nascer do sol, a madrugada, porque ela não poderia ir no sábado, que era o dia santo dos judeus, Jesus morre na sexta, não pode, então vai no domingo, primeiro dia da semana. Chega ali, Madalena recebe o anúncio do anjo de que Jesus está ressuscitado, que ela vai dizer aos discípulos, ela corre como aquela que vai anunciar a ressurreição, encontra Pedro e João, anuncia eles e eles vão ao tomo, eles correm ao tomo, e diz, o evangelho que João, por ser mais jovem, também uma outra visão teológica, por ser aquele discípulo amado, aquele que ama, aquele que se derrama em amor, aquele que no alto da cruz, quando Jesus está na cruz, o único que fica aos pés da cruz, aquele que recebe Nossa Senhora por sua mãe, isso é um parêntese aqui, uma grande prova de que Nossa Senhora não teve outros filhos, viu? porque para o judeu, o cuidado dos seus, da mãe, do pai em idade avançada, ou mãe, né, viúva, é primordial, seria uma humilhação para os irmãos de Jesus, se ele tivesse irmão, Jesus não tem irmãos nascidos de Maria, Maria só teve um filho, Jesus, nem o outro, se Jesus tivesse irmão, seria uma humilhação para os seus irmãos, entregar a sua mãe para ser cuidada por João, discípulo, que não era nem parente de Nossa Senhora, então uma grande prova, João aos pés da cruz recebe Nossa Senhora e vai ali tê-la no que é seu, na sua casa, cuidar de Maria, existe lá em Éfeso a casa de Nossa Senhora onde conta a tradição que João e Maria moraram por um tempo, então uma grande prova, fecha o parênteses, João é o único que está aos pés da cruz, João é o discípulo amado, João é o protótipo, o que é protótipo? É um modelo a ser seguido daqueles que seguem Jesus, ele impulsionado por esse amor chega antes, quando ele chega, ele espera na obediência na autoridade chegada de Pedro, o primeiro Papa. Outro parêntese, filhos e filhas, existe hierarquia, sabia? Existe ordem, também o menino Jesus que nasceu na manjedoura no dia 25, às oitavas, nessa festa de São João, nós devemos aprender, existe ordem, filho, você é subordinado ao seu pai e à sua mãe, filho e filha que servem na igreja, sim, o padre é uma autoridade, padre, existe o bispo, existem os responsáveis, aqui na Canção Nova tem o padre Roger que é responsável pelos padres, tem o conselho da comunidade, tem as autoridades, então existe a hierarquia, Deus deixou essa hierarquia, existe aqueles que são autoridades sobre nós, que precisam do nosso respeito, que precisam receber de nós o respeito devido, não pode um filho deixar de respeitar o pai, não pode, existe pais e mães que dão contra-testemunho mesmo, que são pais e mães contrários àquilo que Deus deixou e magoou os filhos e tudo mais, mas eu te digo, filho e filha, se você passa por isso, também assim, respeite seu pai, respeite sua mãe, faça silêncio, ajude-o a sair da situação que ele está, mas não rebele-se, a rebelião sempre causa uma desgraça no seio da família ou da comunidade, onde quer que esteja, então existe essa autoridade, nós vemos aqui, João espera, Pedro, Pedro entra, e olha o finalzinho do evangelho, Pedro vê todos os detalhes ali, viu as faixas de linho, Pedro chegou também, Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou, viu as faixas de linho no chão, deitadas, o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar a parte, então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, ele viu e acreditou, um outro grande testemunho do discípulo amado, ele viu e acreditou, só vive um santo natal quem viu Jesus e acreditou, quem tem experiência com Jesus, quem vive um profundo relacionamento com ele, quem reza, quem vai a Santa Missa, quem se confessa, quem busca o Senhor, quem viveu para nós, Canção Nova, carismáticos, o batismo no Espírito Santo, a experiência com Jesus, viu e acreditou, recebeu de seus pais a formação católica, viveu essa experiência profunda de Jesus, ele viu e acreditou, é o exemplo de João, para viver um santo natal, para entender como a igreja vive as suas oitavas do dia no qual Deus nasceu para mim e coloca ali Santo Estevam, São João, mártires inocentes, entender isso e mesmo assim cantar o glória e mesmo assim exultar no Espírito, se alegrar nessas liturgias da oitava do Natal, com evangelhos tão diretos, exemplos de vida tão profundos, de derramamento de sangue, de entrega, saber que estes que são hoje o exemplo para nós nessa oitava, tinham um sentido em sua vida, servir e amar a Deus. E esse sentido de vida leva até o derramamento do sangue, leva até a entrega total, leva a renúncia de todos os pecados e erros. Meus filhos e filhas, não é possível viver nesse mundo a vontade de Deus se eu não acreditar na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Acreditar que esse menino que nasceu no Natal é o mesmo que se doou na cruz, é o mesmo que foi sepultado naquele túmulo, ressuscitou, não estava mais lá, é o mesmo que João quando entra no túmulo, acredita. Nós precisamos acreditar. E nós temos mais ainda, temos o testemunho dos santos, temos a vida daqueles que se doaram inteiramente por Jesus. Falei aqui dos apóstolos, falei aqui dos primeiros papas, podemos citar os santos, podemos citar aqueles que nós conhecemos mais, que vivem conosco, Padre Jonas, Padre José Augusto, Dom Henrique Soares, então, tantos homens, Bento XVI, Papa Francisco, e podemos ir afastando um pouquinho mais, São João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, enfim, tantos santos que se entregaram inteiramente e deram a vida por Jesus, porque também acreditaram. E é impressionante como nós precisamos sempre renovar esse acreditar em Jesus, não é verdade? Eu sou padre, vivi minha experiência com Jesus, como eu falei, aquele Natal que eu vivia, de maneira desgraçada, ou seja, fora da graça de Deus, foram transformados em Natal, no qual eu busco fazer sim a vontade de Deus, com toda a intensidade do meu coração. Mas, esse acreditar em Jesus precisa ser renovado todos os dias. Padre Jonas nos ensina aqui na Canção Nova da retomada diária. Retomar, retomar, retomar a participação na missa, retomar a adoração, a eucaristia, a vida de oração, a oração do texto, as cinco pedrinhas que o padre nos pede para viver, nos ensina como o carisma Canção Nova, retomar, retomar todos os dias. E esse retomar da vida com Deus é que vai fazer com que o nosso coração fidelize este ato de acreditar em Deus. E do outro lado, infelizmente, também existe, aqueles que vão perdendo este crer em Deus. Ou, nunca acreditaram, ou até pessoas que viveram com Deus, viveram a experiência de Deus e foram se afastando. E foram deixando de lado passos, para se afastar de Deus. Primeiro de tudo, você começa a viver os sacramentos de maneira relaxada. Relaxada. Vai à missa, mais conversa do que participa. Vai à missa, mais dorme do que participa da missa. O padre fica olhando daqui e vê muita gente dormindo. Então, esse horário também, não é padre? Mas, tá bom, vamos lá. mas lutar, intensificar, desejar, participar ativamente, se afasta da confissão, se afasta da vida de oração e vai se afastando, e vai se afastando de Deus, e vai minando em sua vida o acreditar em Deus. e aí vão entrando as pequenas concessões, né? Na vida sexual afetiva, não, uma olhadinha não tem problema. Não, desejar, né? Dar aquela olhada, né? Quem é de ferro? Não, uma visualizadinha não tem problema. Assistir aquele programa, né? Eu sou radical naquilo que o padre Jonas fala sobre novela, né? Toda oportunidade que eu tenho eu falo. A novela é um ato no qual você ensina toda a sua família a fazer todo tipo de desgraça. Dentro da sua casa, você abre a porta e diz, entra, desculpa o padre, vai falar o que veio aqui, né? Entra, inimigo de Deus, né? Demônio, faz a festa. E senta ali do lado do filho, assiste, vê, e depois que colhe os frutos de tudo isso, dor e sofrimento, né? E hoje está até mais difícil porque a vida não é tanto de televisão, hoje é de YouTube, hoje é de internet, hoje é de acesso, né? Como o Dunga prega no PHN, né? Do inferno ao céu num clique. O mesmo, o mesmo instrumento que vai te levar ao céu vendo um site Canção Nova, vendo um site do professor Felipe Aquino, um site do Vaticano, um site do padre Paulo, é o mesmo que vai te levar à pornografia, vai te levar a aprender o que não presta, vai te levar àquelas piadinhas de homossexualidade, né? Que vão ali envolvendo, vão ali te seduzindo, enfim, vai se afastando de Deus, vai concedendo, vai concedendo, também o roubo, engano, uma mentira, outra, um passar a perna aqui, um comprar por X, vender por Y, e vai e vai se afastando, e esse acreditar em Deus vai sendo minado. O acreditar em Deus que ouvimos aqui no final do Evangelho, ele viu e acreditou, vai sendo minado. E o fruto colhido desta vida longe de Deus é o pecado. E o pecado tem como salário a morte. E como é que essa morte vem? Eu fui há uns dias atrás, há uns meses atrás, atender confissões de jovens que estavam se preparando para o crisma em uma paróquia. Atendendo aquelas confissões jovens de 15 a 18 anos. Depravação sexual nas confissões, ali atendendo jovens. Roubo, engano, mentira, drogas, desejo de morte, tentativa de suicídio. Eu saí dali arrebentado. Quando eu encontro, quando eu vou rezar pela juventude, quando eu vou estar com jovens, eu sempre coloco essa intenção porque aquilo me doeu a alma. ver pessoas tão jovens, mas porque afastadas de Deus, porque longe de Deus, porque escolhendo uma vida longe de Deus, graças a Deus estavam fazendo o crisma, na catequese estavam voltando para Deus se confessando, sim, mas eu fiquei pensando quantos nem a igreja vão. Estão mergulhando, mergulhando nos pecados e colhendo do fruto dos pecados, a morte, o desejo de morte, o desejo de suicídio. Então nós precisamos levar este acreditar em Deus aos corações para que o fruto do pecado que tem como salar a morte não gere mais a morte em nossa vida e na vida dos que nós amamos. Como isso é necessário? Então, neste dia em que celebramos a festa de São João Evangelista, peçamos essa graça a Deus de acreditar de verdade, de reavivar a nossa vida em Deus. Se você está se afastando de Deus, disperso na missa, não fazendo boas confissões, não é aquela confissão que você vai confessar tem aquele pecado de estimação, o que é pecado de estimação? Aquele pecado que toda vez faz você cair, cair, se afastar de Deus e você vai lá confessar e já tem aquela confissão laxa, chega lá e diz, olha, eu vim confessar mas sabe, a gente é, a gente é falho, depois eu vou poder cair de novo, vim confessar, já confessei tantas vezes, não, você tem que confessar e dizer ao Senhor eu não quero mais, isso está me fazendo mal, eu quero lutar contra isso, eu quero me afastar desse mal, Senhor, eu te feri, eu te magoei nesse ato, nesse pecado eu não quero mais me dar a graça de renunciar, eu não quero, isso tem me feito mal, isso tem me afastado da tua vontade, isso tem ferido, meus filhos e filhas entendam algo, o que é o pecado? é aquilo que é contrário a Deus e está na Bíblia, não é? Mas não é porque está na Bíblia, sabe por que que é pecado? Porque faz mal a mim, faz mal àqueles que eu amo e convivo com eles e principalmente, ferem, rompem a minha relação com aquele que mais me ama que é Deus, por isso, o Senhor como um pai zeloso e amoroso colocou na Bíblia, é pecado, não faça, mas o fruto do pecado nós colhemos acreditando ou não em Deus, tendo fé ou não, mas você está acompanhando a canção nova, está nesse dia aqui, não é? Então há em seu coração um desejo de não continuar nesse pecado, hoje eu rezava na adoração e vinha uma palavra de de ciência muito forte, né? Pessoas que tiveram um Natal desgraçado, como eu tive alguns anos da minha vida, né? Fora, longe da graça de Deus, tomem um firme propósito de viverem a mudança do ano civil, né? O primeiro dia do ano é solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, então começar o ano sobre a proteção de Maria, viver uma virada do ano civil diferente, na graça, no amor de Deus, sem bebedeira, sem orgia, sem se afastar de Deus, sem colher frutos de pecado, é possível, todos os momentos é possível, é agora a hora da misericórdia, é agora a hora da graça, e na canção nova, na renovação carismática, nós temos um meio de alcançar essa graça, é pela ação do Espírito Santo, é pelo clamar e pelo pedir a ação do Espírito Santo sobre nós, foi assim que Deus me tirou de toda a realidade de pecado e me fez vir a vontade de Deus, e hoje me coloca aqui, e eu sei que o seu coração anseia também isso, essa vontade de Deus, essa realização em Deus, então eu quero te convidar, você que está aqui no santuário, fica de pé, vamos rezar, vamos pedir a Deus essa graça, vamos clamar a ação do Espírito Santo sobre nós de maneira poderosa, sim, porque como nos ensina São Paulo, onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus, se o inimigo tem investido contra a nossa salvação, se o inimigo tem detupado até o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo para perder almas, Deus e a ação do Espírito podem renovar em nós o Santo Natal, podem renovar em nós esse acreditar que hoje lemos neste Evangelho de São João, então renovemos esse nosso acreditar pela ação do Espírito Santo, vai erguendo os seus braços, vá se colocando em posição de oração e peça essa graça, peça que o Espírito Santo venha sobre ti, peça que o Espírito Santo venha te convencer acerca do pecado, que tem te afastado da graça de Deus, peça que o Espírito Santo renove em sua vida este encontro com Jesus, este acreditar que hoje nós vimos testemunhado na vida de São João em sua festa que nós voltemos a acreditar Senhor, eu quero voltar a acreditar na santidade, eu quero voltar a acreditar na vida contigo, que este pecado não tenha a última palavra na minha vida, eu quero voltar a acreditar na vida de honestidade, eu quero voltar a acreditar Senhor numa vida austera, justa, eu quero voltar a acreditar na ação do Teu Espírito Santo em mim, Senhor, se eu vivi um Natal longe da Tua vontade que esta virada de ano seja um testemunho de vida, seja uma mudança radical em meu proceder, peçamos o Espírito Santo, enche-me, enche-me Senhor com Teu Espírito, peça com toda a intensidade da Tua alma, que minha alma reviverá, enche-me, enche-me Senhor com Teu Espírito e minha alma reviverá, para Te adorar, para Te adorar, para Teu espelda, para Teu Espírito Santo, para Teu Espírito Santo, enche-me Senhor Jesus, Pela ação do Teu Espírito Santo, Senhor, nós Te pedimos, reaviva em nós o acreditar em Vós, acreditar na Tua ressurreição, acreditar na força e no poder da oração, reaviva em nós, Senhor, o desejo da santidade, reaviva em nós, Senhor, o desejo da oração, reaviva em nós, Senhor, o buscar a Tua graça, buscar a Tua vontade, convence-nos, Senhor, acerca do pecado, convence-nos acerca daquilo que nos afasta da Tua presença, que nos afasta de Vós, Senhor, e impulsiona o nosso coração as obras de santidade, impulsiona o nosso coração a oração, converte-nos, Senhor, batiza-nos o Teu Espírito Santo, eu Te peço, Senhor, que a Tua graça alcance tantos e tantos filhos e filhas de Deus, que estão enveredados em pecados, estão acostumados à vida, afastadas da Tua presença, Senhor, alcança-os, batiza-os o Teu Espírito Santo, porque batizados o Espírito Santo, todo o mais será dado por acréscimos, sanos, batiza-nos, batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma reviverá, Pode ser melhor, arregue os teus braços e clama. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito e minha alma. E minha alma reviverá. Para te adorar. Para te adorar. Amar como João amou. Para te louvar. Batiza-me, Senhor, Jesus. Para te adorar. Para te adorar. Para te louvar. Batiza-me, Senhor, Jesus. É pela ação do Espírito Santo que nós podemos ser também. São discípulos amados. É pela ação do Espírito Santo que nós podemos ser também. São João nos tempos de hoje. O discípulo amado, aquele que ama o Senhor. Aquele que faz em sua vida todo o esforço para fazer a vontade de Deus e manifestar esse amor. Filho, você que, longe de Deus, tem mergulhado em pecados. Você que está decidido a entrar numa realidade de pecado que você sabe ser muito grave. Deus, coloque em meu coração um filho que está decidido a romper com o seu matrimônio. Deixar a sua casa. Destruir o seu lar. Filho, o amor de Deus está te alcançando. Não faça isso. Que a ação do Espírito Santo te toque agora. Te renove. Te faça restaurar em ti. O amor a Deus. O amor a tua família. O amor a tua esposa. O Senhor coloca em meu coração muitos que, afastados de Deus, mergulharam numa vida de depravação sexual, drogas. E diziam até que desejavam voltar para Deus, mas não tinham forças. A graça de Deus está te alcançando. A unção do Espírito Santo está te alcançando. E Deus te libertará deste mal. Sim, filho e filha, apresenta ao Senhor. O que você deseja que seja tocado agora pela ação do Espírito Santo. Para que o seu acreditar seja renovado. Se é uma enfermidade, com fé agora apresenta ao Senhor. Diz a Ele, toca Senhor, restaura, cura, liberta. Afim de que restaurado, renovado pela tua graça, eu volte a acreditar. E tudo isso se dá, acontece em nossa vida, pela ação do Espírito Santo. Pelo mover de Deus. Consagremos toda a ação de Deus. Tudo aquilo que foi colocado, pedido, nesta oração. Diante do coração imaculado de Maria, afim de que nada se perca, da graça que Deus realizou, operou. De toda a ação do Espírito Santo sobre nós, nesta tarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.